Bom dia! Sábado, meus queridos! O que eu fiz? Eu até acordei meio cedo, fiquei na cama enrolando. Acordei oito e pouco. Agora são dez pras onze e eu já vim direto pra cá. A roupa que eu pus pra secar ontem, realmente. Tipo assim, não secou, mas tá tipo levemente úmida. Como tá um calor do... Agora já tem trinta e dois graus. Isso aqui vai secar rapidão. E tem que secar, porque eu vou sair pra jogar torneio. No Guararema, uma e meia. Uma hora eu vou sair. Por aí. Então, eu tenho que tirar essa roupa antes, porque pode ser que chova, né? Enfim, essa é a minha vida agora. Estender roupa. Olha isso, gente. Olha. E ele tá aqui fazendo um charme, gente. Gente, você sabe que eu tô gravando? Aí você quer que eu te grave. Por isso que faz charme, hein? Olha o papel na perninha. Como pode ser tão perfeito, gente? Como? Lindo, deixa a mãe. Gente, dá pra ver? Ele ficou, ó. Almoçar cedo pra gente sair cedo. E eu vou dar um jeitinho aqui em umas coisas nessa casa. Tá muita bagunça. Não dá. Não dá pra mim. Tá insustentável. E olha que eu não sou doido da faxina, né? Ai, peraí, peraí, peraí. Já tô maquiada, pronta pro torneio. A gente veio almoçar. Hoje eu tava focada na fritura. Água com gás, porque quando eu bebo água com gás, eu sei que eu sou saudável. Então, eu vou almoçar. Quero ser, eu não peguei meu relógio. Quero ser, mano. Um de 40? Meio de 40? Dez para um, ó. A gente tá atrasado. Almoçados. Ela falou que sabia, depois eu já fiz. Ainda? Eu não fiz nada disso, não. Mas eu não vou mostrar que eu tô com preguiça. Aí eu tava esperando na tela. Ih, acabou a minha bateria. Tá empurrou. Pena, hein? Não tá nem aí pra... Oxe, tá empurra. Moçou, não? Quero me meter na relação. Bora, fazer uma malinha pra ir pro torneio. Fiz minha malinha pro jogo. Pegar meu óculos, que acho que eu não vou precisar. Porque de dia eu jogo de boa sem. Mas eu vou levar por precaução. Vou pôr isso aqui na minha raqueteira. Ver se minha garrafa tá ali e tal. E tirar a roupa do varão. Deve tá seca já. Roupa sequíssima, graças a Deus. E tem mais, gente. Sempre tem, obviamente, né? Mas agora eu não vou nem pôr roupa na máquina. Preciso separar e tal. Não vou aproveitar. Não vou aproveitar a oportunidade, não. Tô só esperando o chegueiro pra gente sair. 15 para as duas. Finalmente saímos. E vamos buscar a minha parceira, minha amiga Estela. Que vai jogar comigo hoje. Pra dar uma carona pra ela. E de lá a gente vai pra Guararema jogar. E eu só não vou jogar, na verdade, gente. Chegueiro não vai. Nem a Valentina. Chegamos aqui. É um hotel, um clube. Bem bonito, bem grande. Olha só. Olha o tamanho disso aqui. Você não tá vendo? Nossa, eu não sei quem gosta de me contrariar mais. O chegueiro ou a Valentina, é sério. Ou você que é o mais chato do rolê inteiro. Jogamos. São só três duplas. Nisso eu falei. Perdi um, ganhei outro. Agora a gente vai no pódio. Que era só um grupo, né? Então, fiquei em segundo mês. De três duplas. Enfim. Esperando pra chamarem. Vai! Bora, Flávio. Bora, Estelinha. Bora, Chigueiro. Bora, bebê. Bora, bebê. Bora, bebê. Chegamos em Mogi. E agora a gente parou pra comer. Porque eu estou com muita fome. Já dei patada em todo mundo. Aí eu percebi que... Para comer, vou ter que matar ela. Para com essas palavras, já falei. A gente vai aqui no Prainha, Boa e na Umbro. Deve estar lotado. Comer. Chegamos aqui no Prainha, gente. Tá cheio. Aqui é bem legal. A gente tá até perto da rua. Porque lá pra dentro tá cheio. Pediu uma pizza. Uma pizza individual. A Valen pediu um lanche. Só que, tipo assim, não deu nem tempo de nada. Ela devorou. E ainda tem mais duas coisas que a gente pediu. Olha! Quem é? Batata frita. E esse aí é o kebab. Chigueiro vai lá buscar. Sobremesa. Porque eu sou dessas. Agora eu como doce. Valen pediu. Que ela sempre pede, gente. Coxinha de morango. Brigadeiro. De uma comer só aqui. Finalmente em casa. A senhora ali fazendo água com gás. Eu aqui com a minha água. E eu jogo amanhã. Dez horas da manhã lá em Guararema. Então eu vou tomar cerveja. Vou tomar umas duas cervejas. Doze? Não tem doze. Eu vou comprar. Não tem problema. E aí eu vou tomar banho. Já dormi. Pra acordar bem amanhã. Que louca. Mas tô arrependida. Eu não me estornei. Eu não precisava ter jogado domingo. Enfim. Eu ia falar outra coisa. Tá muito calor, gente. Mas tá bom. Tomar minha cervejinha. E eu já dormi. Banho tomado. Graças a Deus. Não tava aguentando mais. Fazer minha skin care. Gente, peguei esse algodão aqui, ó. Da Valentina. Cotton Line. Acho que ele é meio duro, assim. Não é confortável. Chegareta dormindo. Não falou nada. Nossa, esse algodão não, gente. Não, não, não. Parece um papelão. Não sei que horas são. Sabe que horas são, Valen? Deve ser umas nove e pouco. Nove e quarenta? Nossa, já, gente? Nove e quarenta e cinco. Eu achei que era, tipo, oito e quarenta. Fazer skin care e dormir. Acho que eu lavei bem o rosto, né? Como é importante limpar. Fazer minha skin care. Vou dar uma secada no cabelo, eu acho. Não faz tempo que eu não seco o cabelo aí nessa vida. E vou... Dormir. Tarde já. Não tem porquê ficar acordada. Amanhã eu vou jogar cedo em Guararema. Gente, eu nem sei se esse vlog vai pro ar. Porque hoje é sábado. E eu acho que eu nem gravei direito o dia. Porque eu tô meio chateada. Eu tô tentando identificar o porquê que eu tô chateada, sabe? É... Eu acho que tem a ver com as relações. Não sei se é alguma coisa na internet. Ou se eu só que não estou bem psicologicamente. Na verdade, não é que eu não tô bem, não. Eu até tô. Tipo assim, quando a gente é ansioso ou tem outras questões, a gente fica mal do nada, né? Mas não é isso, não. Alguma coisa aconteceu. Eu suspeito, assim, de algumas coisas, né? Tô tentando identificar o que que me pegou. Que me deixou meio chateada. Aí eu tô meio, assim, querendo falar Ai, gente, vou dar uma surmidinha da internet. Mas não é o que eu quero, entendeu? Mas talvez hoje, por exemplo, tô gravando aqui o vlog. Mas não postei tanto story. Não tô afim de... Sei lá. Eu até gravei um vídeo um tempo atrás, mas eu apaguei. Que é assim que a internet acaba com a saúde mental das pessoas. É tão aos poucos, tão aos poucos, que a gente não percebe. Quando vê, tá doida. Mas eu tô bem ainda, tá? Tô chateada. E, de verdade, acho que não é nem coisa da internet, não. Já descobri o que tá me chateando. Na verdade, eu tinha esquecido. Mas eu fui entrar no banheiro pra escovar o dente. Dei de cara com o espelho e lembrei. É meu corpo, minha cara, meu cabelo. É isso. Eu estou muito, muito incomodada. Tipo, de ter engordado e perdido a cintura, minha barriga. Esse mega hair, minha cara. Enfim, e olha que eu tô volando. Eu não tô nem de TPM, tá? E, assim, não é uma coisa que vai passar. Enquanto eu não resolver, entendeu? É isso que tá me incomodando. Já estamos aqui embaixo. Valen, Valen também tomou banho. Que ela não mandava foto da unha. Acabou de sogar. E a gente vai jogar um pouquinho. Uma partidinha. Isso que acaba, entendeu? Porque eu preciso dormir também. Eu já girava. É, tava aqui no sarco. Vamos começar, então, o jogo. Peraí, olha. Quem tá aqui querendo brincar? Ele fica indignado, gente. Quando a gente faz isso. Não pode, né, filhinha? Isso aqui é uma lareira, gente. Que tá toda quebrada. Não, não tá toda quebrada. Aquela é de madeira. Enfim, vamos jogar. Vamos. Vamos a mimir. É... Eu vou ficar preparada até a minha mãe. Vai. Porque eu posso. Beber água em mim, né? E amanhã eu tenho que acordar cedo. Amém, eu tenho que acordar cedo. Eu não vou acordar cedo, não. Eu não vou acordar cedo. É isso, vamos. Fala pra galerinha se inscrevam no canal. Gente, inscreve no canal. Deixe o seu like. Se você tá gostando desse vídeo, clica no botão de comentário, escreve, deixa seu comentário aqui se você tá gostando do vídeo. E ativa o sininho de notificações pra você receber quando... Toda vez que... Vamos pra vlog. Tchau. Também. Obrigada, bebida. Vamos. Bora. Eu vou fazer o seu quarto aqui. É, porque tá muito calor. Ai, deixa eu pegar a powerbend pra carregar. Gente, uma coisa. Vocês andam das compinhas meio inúteis? Inúteis? Os inúteis. Dele, não são inúteis porque ele me deu um cabo. O cabo dela tava ruim. Eu quero... Ô, Vânia, você consegue subir essa sandália branca pra mim? Pegar o tênis. Muito sapato pela casa. Gente. Bora. Será que meu powerbend tá lá em cima? Se eu subir e ele estiver aqui embaixo, olha na minha raqueteira. Mas eu acho que não. Tá assim na sua raqueteira. Tá no carro. Meu powerbend? Uhum. Por quê? Porque você faz logo. Eu vou deixar o powerbend no carro. Eu não vou precisar. Obrigada, bebis. Ó, tá aqui. Corre na frente. Ó lá. Deu pra ver? Imagem virada, mas só pra vocês verem. Ai, ai. Bora. Bom dia. Já ainda de ficar o lar. Eu cheguei ali, Valen, hoje. Depois vou para o torneio. Vou jogar em Guararema. 10 horas da manhã. Agora são 8h33, mais ou menos. Esqueci meu relógio. Esqueci meu relógio, mas tá bom. Vamos tomar café da manhã e partimos, porque o horário tá corrido já. Pedi um café com leite, geralmente no copo americano, mas ele acho que se confundiu, trouxe uma xícara, um espirrinho de carne, vale com o suquinho dela da fazenda e o risoles de palmito que ela sempre pede. Cheguei hoje inovando no fim da vida dele. Lanche de pernil com Coca-Cola. 8h30 da manhã. Exatamente. Um lanche de pernil. Nossa. Já chegamos aqui em Guararema e vamos jogar, gente. Tá muito calor. Tipo assim, muito, muito. Deve estar de novo uns 34, 35 graus, que é bem bonito e já é o nosso jogo. Primeiro jogo, eu e a minha parceira. Joguei. Joguei o primeiro jogo, gente. Assim, meu rosto tá queimando. É um burra, burra. É burra. Não passei protetor solar porque eu queria ver se a base ia derreter. Enfim, já tirei a base, eu acho. Já tirei a maquiagem. Passei protetor, entrei na ducha, pra vocês terem noção. Olha aqui. Isso aqui é ducha, tá? Não é suor. Por causa do calor. Perdei o meu primeiro jogo. É minha parceira, Paulinha. De 7'5. Muito calor, gente. Um calor que vocês não imaginam. Olha. Vou até reforçar o protetor. Acho que aqui queimou mais. Olha. Olha isso, meu Deus. Já já é o segundo jogo. A gente tá na fase de grupo ainda. Gente, tô decidida a parar com o torneio. Não é possível. Cara, jogando muito mal. Perdi o que dava e o que não dava hoje. E assim, o problema não é perder, de verdade. É jogar mal. Isso me deixa bem chateada. Agora eu vou pra mais um jogo, que é a disputa de terceiro lugar. Porque perdi tudo. Aí vou disputar terceiro e quarto. Bora. Chegamos! Gente, tô tão brava. Olha a cara da pessoa. Fui jogar. Joguei. Perdi tudo que vocês imaginarem. Eu perdi. Mas eu joguei muito mal. Não foi sobre perder. Já falei em todas as outras redes hoje. Eu joguei muito mal. Tipo assim, eu vou falar que como nunca na minha vida eu joguei, entendeu? Então eu tô muito brava com isso. Mas, para me consolar, a gente vai no pagode. Boato de que a gente vai no pagode. Mas sério. Eu falei tanto palavrão. Não na quadra. No carro. Me xingando, sabe? Nossa, gente. Tá um calor. Vocês não têm noção. Vocês devem ter noção, né? 34 graus o dia inteiro. A minha bolsa tá pegando fogo. Vou até tirar as coisas. Senão eu vou esquecendo. Você vai lá? Chega e vai. Vai levar o... Tobi, minha sogra, foi viajar. Vai levar o cachorro da minha sogra. O que foi, Bibico? Como chora, mãe? Você quer falar comigo alguma coisa? Hã? Vem. Nossa, Jesus, como chora. Vem, mamãe. Vem. Toma uma água fresca. Peraí que eu já volto. Bom, boatinhos de que vamos no pagode. Porque tem um amigo do Chileiro que mora no Chipre. Amigo nosso, né? Ele tá aqui. Eu só tomei ducha lá, gente. Entrei na ducha de roupa e tudo. Então eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, que tá cheio de suor, enfim. E tentar me arrumar. Ver se vai rolar um pagode mesmo. Banhei-me. Fomos no Mac pegar um lanche. Porque eu só comi de manhã na padaria. Mas não chegaram até a comer uns frutinhos. Lá no torneio, né? Mas já são quase cinco horas. Está quase cinco horas. Estamos com fome. Vamos comer. Eu já peguei tique. Vocês têm, assim, o dia que vocês querem carne ou frango, né? Eu geralmente peço... Olha a palavra. Eu geralmente peço Big Mac. Mas hoje eu queria frango. Eu e a Valen vamos comer tique. Oi, sumidos. Gente, fomos no pagode. Eu e o senhor Helio lá em Suzano. Só que era um bar. Aí ficar tocando música, não dá pra gravar. Porque aí o YouTube, ele não deixa eu postar por causa dos direitos autorais da música, entendeu? Chegamos agora. Esse é o meu look. Parece que eu tô magra, né? Parece agora. Gente. Enfim, continuo com os mesmos problemas de autoestima do vlog anterior. E a minha maquiagem, gente. Tá muito pesada. Pra ver. Tá minha maquiagem... Olha. Pesada. Quem vem vindo? Quem vem vindo? O que é essa roupa? Vem, filho. Enfim, vou tirar make. E assistir Big Brother, porque eu já sou... Faz um pedido. Faz um pedido. Não importar o que você tá vendo. Faz. Quem é a mais linda da mamãe? Quem é? A filha preferida. Ela tá brava. Ela não quer ficar. Hã? Quem é a mais linda? Quem é? Ela não tá... Ó. Ó. Quando ela faz barulhinho, ela tá muito brava. O nariz deu muito pitinho. Mas já vai passar. Ei. Ó o rabo. Ela não tá boa, não. Tá boa, não. Filha. Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá embaixo. Vamos, vamos. Ó lá, como é falso. Ela não está aqui à toa. Ela está aqui, porque ela quer um carinho da mãe dela. Eu tô precisando de alguma coisa, gente. Porque ela tá aqui. Olha eu. Eu não sei o que que é. Eu ia falar que era bebida alcoólica, mas eu nunca fico assim quando eu bebo. O que é? Banho quente? Vou pesar. Oh my God. Olha que linda. Passando balança. Vamos ver. Exclusivo para o vlog, meu pé. Luquinho, boa noite. Acabou o domingo. Ó, Crocs, pijama e shorts. Gente, beijo, beijo, beijo. Boa noite. Obrigada por assistir mais um vlog. Vamos começar essa semana com o quê? Miro, miro. Ai, gente, com o quê? Não sei. Animação, força de vontade, determinação. Que puder te ajudar, tá bom? Porque assim, não sei como vai ser. Vontade de sobreviver. Pode ser. Beijo. Boa noite. Se inscreve no canal, hein?